Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. Salve a nação Porto Rico e seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. Salve a nação Porto Rico e seus poderes são maiores. A nação de Porto Rico vem trazendo todos os santos. Vamos homenagear de Exu Orixalá. A nação de Porto Rico vem trazendo todos os santos. Vamos homenagear de Exu Orixalá. Bate a gongue, toca um jexá Bate a gongue, canta xeu e pra babá Bate a gongue, toca um jexá Bate a gongue, canta xeu e pra babá Bate a gongue, toca um jexá Bate a gongue, canta xeu e pra babá Bate a gongue, toca um jexá Bate a gongue, canta xeu e pra babá A lá mi ca ja de dê xaguião ou xa lufan A lá mi ca ja de dê xaguião ou xa lufan Alamica Jardim 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 Chama por Deus e vai Vai na paz de Jesus, vai na paz de Jeová Vai na paz de Oxalá, vai na paz de Alá Vai na paz de Buda ou então vai na paz de Dja Vai na paz de Buda ou então na paz de Dja Vai na paz de Buda ou então vai na paz de Adjá Chama por Deus e vai 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 Cada um tem a fé da maneira que quer Só não deixe sua vida ser mal dirigida Por força maldita pra você Pra você, pra você Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Todos que vêm em paz pra casa Com o pau e a energia que quiser Na de Oxalá, na de Jeová O importante é em paz Agradecemos vocês terem saído da casa de vocês Agradecemos todos os amigos Enfim, muito feliz que a gente possa estar aqui muitos e muitos anos Convidamos vocês pra fevereiro de 5 a 9 Mostra de arte, 15º Cortejo de Quiloa Se embora, meu povo Muito obrigado Bora, batuqueiro Não fica lé, 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 lé Não fica lé, 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 lé Chama por Deus e vai Chama por Deus e vai A Vanessa está no momento, a gente queria chamar ela aqui assim Vanessa, Vanessa Certo? Nós topamos esse desafio E missão cumprida Obrigado Parabéns Simone, parabéns Vanessa Tá, chefe Simbora E mais um?